O Centro Educacional de Jovens e Adultos aqui do município de Confresa está realizando a terceira gincana solidária em benefício ao Hospital do Câncer de Cuiabá. Na primeira gincana, eles recadaram aqui aproximadamente 3 mil quilos. Na segunda gincana já foram 13 caixas, mas tem uma diferença aí em por que essa quantidade. E agora o objetivo é recadar muito mais alimento para o Hospital do Câncer em Cuiabá. Nós estamos aqui com o coordenador do SEJA, que é o Danilo Luz, para falar e coordenador também da gincana. Danilo, como é que está a expectativa aí de arrecadação de alimentos? Então, o nosso objetivo é arrecadar os alimentos para o Hospital do Câncer em Cuiabá. E nós aqui estamos fazendo essa coisa de tarefa com os alunos no sentido de cada um contribuir um pouquinho, né? Ir nos mercados, falar com o vizinho, com o parente, nesse sentido para a gente conseguir uma quantidade assim bem expressiva de alimentos para a gente conseguir atender as necessidades do Hospital do Câncer lá em Cuiabá. Você falou as necessidades do Hospital do Câncer em Cuiabá. Como é que vocês chegaram aí para o objetivo de fazer essa gincana? A partir de como para fazer essa gincana para atender o hospital e por quê? No ano de 2015 foi um ofício que o hospital mandou para nós, aqui para algumas escolas do Mato Grosso. E nós tivemos a sorte de ser contemplados com esse ofício e a partir de então a gente começou a desenvolver. A primeira foi em 2015, a segunda foi o ano passado, em 2016 e esse ano nós estamos fazendo a terceira gincana. Agora o que deu para perceber aqui estão divididos em equipes. Isso. O nosso sentido é envolver todos os alunos nessa gincana, nessa arrecadação de alimentos e nós dividimos os alunos em três equipes. A equipe amarela, a equipe azul e a equipe rosa. Lembrando que cada cor representa o mês desses que nós estamos fazendo a campanha. Igual no mês de setembro, que é o setembro amarelo, nós fizemos uma campanha do suicídio, prevenção ao suicídio. Agora no outubro rosa, prevenção ao câncer de mama e no novembro azul, prevenção ao câncer de próstata. Então a gente pegou esses três meses que nós estamos fazendo essa campanha para fazer essas cores, para sortear entre os alunos. Agora o que a gente percebe nessa gincana aqui, os produtos a ser arrecadado tem uma pontuação. Quer dizer, e lembrando que a arrecadação dos produtos são interessantes aqui, como suco, concentrado, gelatina. Quer dizer, são alimentos mais leves. Isso, são alimentos pequenos, se a gente for considerar a questão de peso. A gente estimulou uma pontuação para cada alimento desse. E as equipes, ao final da gincana, que vai ser no dia 11, próximo agora, quarta-feira que vem, a gente vai somar a pontuação de cada alimento que cada equipe conseguiu e vai ser a vencedora, aquela equipe que somar mais pontos mediante a arrecadação de alimentos. Qual é o período que vai e até quando esta campanha? A nossa gincana termina no dia 11, né? A gente espera no dia 11 que os alunos consigam, juntamente conosco, uma quantidade bem expressiva de alimentos. E no dia 11 nós vamos fazer o fechamento da gincana com uma brincadeira, o dia todo aqui na escola. E a gente convida a população, né, para contribuir também, porque essa é uma necessidade, não só nós, né, mas de todos nós. Agora, se o pessoal quiser doar arroz ou feijão, pode doar? Pode doar também. A doação que a gente receber aqui a gente vai mandar para o Hospital do Câncer em Cuiabá. Então, quem quiser doar pode vir aqui da escola? Pode vir. Então, fica o convite aberto aí para quem quiser nos ajudar, né, para a gente mandar esses alimentos para o Hospital do Câncer. Então, está aí, olha. A campanha é Gincana Solidária, arrecadando alimento para o Hospital do Câncer em Cuiabá. Você pode participar. É só vir aqui na escola Creusli de Sousa Ramos, ou seja, como é conhecido, e deixar o seu alimento. Com as imagens de Jones Ferreira e Lário Tavares para o RNA Notícias. Música 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 A CIDADE NO BRASIL